E aê galerinha, beleza? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem E hoje a gente vai ver o nosso multiplicador de acesso private, certo? Então a gente vai conhecer o cara que é privado, aquele cara recluso Aquele cara que não quer contato com outras classes E não fala assim, mano, eu só quero ficar aqui na minha de boa, não tenha contato comigo Então hoje a gente vai estar conhecendo o multiplicador de acesso private E vamos fazer um pequeno exemplo, é coisa bem simples, uma coisa bem, como posso dizer, bem besta, certo? E vamos para o código que eu acho que vai ficar bem mais claro, né? De como o modificador de acesso private funciona Eu vou estar pegando um exemplo daquele código que a gente fez sobre métodos getters e setters Porque a gente já utiliza o modificador de acesso private, certo? E a gente pode fazer uma pequena alteração e eu vou explicar um pouco mais profundo, né? Aquele código do que a parte de pegar os métodos getters e setters que foi o foco daquele vídeo, certo? Então, bora para o código que eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês Estar consolidando esse conceito de modificador de acesso private Então, vou estar compartilhando a minha tela com vocês agora Modificador de acesso, compartilhando, show de bola! Vamos colocar aqui em tela de apresentação para vocês Show! Já estou com a minha tela de apresentação aqui E vamos começar a fazer o nosso código, certo? Como funciona o modificador private? A gente vai primeiro ter que declarar o tipo dele, né? Então, já criamos nossa classe Vamos criar e falar assim, ó Esse atributo aqui, ele vai ser privado Ele só vai ser Ele só vai pertencer a essa classe Nenhuma outra classe pode acessar ele, certo? Então, não importa se a classe Tente acessar ele de alguma forma, não vai conseguir Só vai ser possível acessar ele através Dos métodos getters e setters, certo? Então, vamos ver como funciona a declaração do método Ou um atributo privado, certo? Então, vamos lá Vamos no código Então, vamos colocar aqui, ó Primeira coisa que a gente tem que colocar Private, certo? Então, quando a gente coloca private aqui Assim, na frente da nossa variável Antes de até declarar o tipo dela A gente vai falar assim, ó Esse cara Tá vendo? Esse maluquinho aqui, ó Esse atributo Ele é só meu Ele é recluso Ele não quer contato com mais ninguém Ele tá no grupo da patotinha Sabe? Então, ele vai ficar somente aqui Certo? Ele não vai sair de outro lugar Ele não vai pegar E, tipo Você não vai conseguir utilizar esse atributo Em especial, por exemplo Numa outra classe Por exemplo, se a gente for fazer Criar um objeto na minha A gente não vai ter acesso a esse cara aqui Que a gente vai criar Então, vamos fazer os testes, né? Vamos colocar aqui Coisa simples Eu acho que a gente tem que precisar utilizar Os métodos getters e setters Certo? Então, pra ficar mais simples e prático Vamos fazer assim Vamos declarar dois atributos Certo? Então, vamos declarar dois atributos Do tipo string Certo? E esses atributos do tipo string Vai ser nome1 Certo? E esse outro atributo aqui Vai ser um public Certo? Um public E... Ou a gente pode também Só declarar aqui um string Certo? Eu não vou colocar public Senão eu já mato No próximo dia Que a gente vai estar fazendo Calma Nós não vamos deixar esse vídeo grande Explicando também A parte de questão de public Então, a gente define Uma outra string aqui Que nos coloca como nome2 Certo? E já era Tá finalizado aqui O nosso código de exemplo Certo? Então O que que tá acontecendo aqui? A gente falou que o nome1 Certo? Ele é recluso Ele pertence somente A classe modificador Private Certo? Então Nenhum outro lugar Vai ser acessível Esse atributo E pra gente ter essa prova Certo? Pra gente saber Se realmente Isso é verdade ou não Vamos na nossa Na nossa main Certo? Então vamos aqui Na nossa main Galera Se alguém souber Uma dica de como navegar Sem sair assim Do modo de apresentação Me avisa Porque até hoje Eu não sei Certo? Então bora lá A gente já tá aqui Na nossa main Certo? E vamos criar Nossa Nosso Public static void main Public static void main E vamos criar aqui O nosso objeto Certo? Que no caso era Modificador private Igual a teste Que vai receber Um novo Modificador private Certo? E aqui por exemplo Quando a gente vai Instanciar as coisas A gente vê que só tem Somente o nome 2 A gente não tem o nome 1 Certo? Se a gente tentar A gente pode até Tentar imputar aqui Teste Conto Nome 1 Quando a gente Faz isso Certo? Ele vai aparecer Pra gente aqui Falando assim Cara Troca o nome Lá da sua O modificador De acesso Da sua variável Porque tá dando um erro Tá vendo? Coloquei aqui Cadê a lampadazinha? Ó Ele tá falando aqui Pra gente fazer o que? Ó Trocar O tipo do nosso Modificador de acesso Porque a gente não consegue De forma alguma Acessar essa variável Ao menos se a gente Utilizar os métodos Getters e Setters Certo? Então galera Como vocês viram O modificador de acesso Pro weight Ele é recluso É literalmente Aquela variável Que fica somente Em um único local No caso Em uma única classe E a gente só consegue Acessar ela através De métodos Getters e Setters Como nós vimos No exemplo Da aula Que a gente Falou sobre os métodos Getters e Setters Eu vou estar colocando Certo? Então como ele é privado Como ele funciona No caso Somente a classe Que criou ele Pode ter acesso A ele E mais ninguém Certo? Então Espero que vocês Tenham curtido E até amanhã Onde a gente vai estar vendo Um outro tipo De modificador de acesso Tchau 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 Tchau